Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando o vídeo aqui de uma forma diferente. Hoje com a participação super especial do Matheus. Oi turma! Hoje nós vamos fazer o que Matheus? Um bolo de formigueiro. De cenoura, né? Nós vamos fazer um bolo de cenoura formigueiro aqui com bastante calda, né? E aí o Matheus vai me ajudar a estar preparando esse bolo. Vai ser a primeira vez que ele me ajuda a preparar o bolo de quebra e ele vai aprendendo, né? Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like, deixe as sugestões aqui. Se vocês quiserem mais vídeos com a participação do Matheus, me ajudando aqui na cozinha, deixe aí nos comentários que eu trago ele, né Matheus? Sim. Então a gente vai começar a preparar esse bolo. Lembrando que eu vou deixar as quantidades exatas na descrição do vídeo pra não ter erro na hora de fazer esse bolo. Então bora lá começar, né? Então aqui no licurificador nós vamos estar acrescentando a cenoura. Geralmente eu não ralo a cenoura, mas como eu queria passar a medida exata pra vocês, eu ralei. Então eu ralei uma cenoura bem grande, ela em xícaras. Ela vai dar duas xícaras. Esse copo medida aqui, ele mede duas xícaras. Coloquei a cenoura aqui, não apertei ela, só fui colocando até chegar nas duas xícaras. Então nós vamos usar duas xícaras de cenoura. Então vamos começar. Coloca no licurificador aí a cenoura. Pode colocar toda. Agora aqui no copo nós vamos medir meia xícara de óleo. Aqui a medida da xícara, coloca meia xícara. Na verdade o Matheus que vai fazer, eu só vou acompanhar. Meia xícara aqui, ó. Você vai colocar até aqui. Será que esse bolo vai sair bom, hein? Será que vai sair bom? Vai. Colocou? Aí pode colocar no licurificador. Bom, agora nós vamos colocar aqui uma xícara de leite. Eu gosto de colocar o leite no bolo, porque eu acho que a massa fica mais suave no bolo de cenoura. Agora o açúcar. Eu vou colocar apenas uma xícara, porque eu não gosto muito doce, mas se você for uma formiguinha, pode colocar uma xícara e meia. Três ovos. Isso, agora vai bater todos esses ingredientes, pra depois a gente acrescentar a farinha de trigo e o fermento. Pode bater. Bom, então agora ele vai transferir a mistura para uma vasilha. Pode colocar. E agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Então agora eu vou acrescentando a farinha de trigo. A farinha de trigo é duas xícaras e meia. Coloquei, então, duas xícaras e meia da farinha de trigo. Agora é só incorporar, mexer bem até incorporar toda essa farinha aqui na massa. E aí, Matheus? Tudo sob controle? Sim. Sim, você tá super concentrado aqui. Quer colocar o ajuda um pouco? Deixa eu misturar aqui. Bom, agora que incorporou aqui toda a farinha de trigo na massa, nós vamos estar acrescentando uma colher de sopa de fermento em pó e também o chocolate granulado. Se você não quiser fazer ele formigueiro, não precisa estar colocando granulado. Mas hoje a nossa opção vai ser o bolo formigueiro de cenoura. E nós vamos colocar. Então agora eu vou medir aqui. Eu vou medir na tampinha mesmo, porque equivale a uma colher de sopa. Também já vou acrescentando aqui o granulado. O granulado a quantidade é a gosto. Bom, então agora nós vamos colocar aqui na forma untada e enfarinhada. Bom, agora nós vamos levar o bolo pra assar. O forno já está pré-aquecido a 200 graus. Ele vai ficar em torno de 30 a 40 minutos, mas também o tempo varia de acordo com cada forno. Bom, pessoal, enquanto o bolo está assando, eu vou preparar a cobertura, que será um brigadeiro. Então aqui na minha panela eu vou estar acrescentando o leite condensado. É uma caixinha. Vou acrescentar agora 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Vou mexer aqui o leite condensado com o chocolate em pó pra dissolver. E depois eu acrescento o creme de leite, porque assim fica mais fácil pra dissolver aqui o meu chocolate. Agora eu vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite. Vou misturar e depois eu ligo o fogo. E vou deixar essa mistura aqui por uns 5 minutos, mais ou menos. Bom, já incorporei aqui todo o creme de leite e também já liguei o fogo. Então agora eu vou deixar essa mistura aqui por mais ou menos uns 5 minutos. Mas aqui a consistência fica de acordo com o gosto de cada um. E agora eu vou deixar essa mistura aqui. E agora eu vou deixar essa mistura aqui. Bom pessoal, finalizamos o bolo, como vocês viram aí. Já cortamos aqui um pedaço. Agora o Matheus vai experimentar o seu bolo, né Matheus? Uhum. Será que ficou bom? Acho que sim. Macio, fofinho, ficou, né? Olha, tá ansioso, nem esperou, já tá comendo. Matheus é muito sério, mas é porque ele tá tímido, mas logo ele perde a vergonha, né? Fala alguma coisa? Tá bom. Tá bom? É. Consegue fazer sozinha agora? Sim. Depois a mamãe experimenta. Bom, então se vocês gostaram de acompanhar a gente preparando esse bolo, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, convido a você a se inscrever. Se quiserem mais a presença do Matheus aqui nas gravações de receita, deixa bastante comentário. Então, até o próximo vídeo. Tchau!